Bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o tal do chip da beleza, que está bastante na moda. E eu acho importante a gente esclarecer alguns pontos. Esse chip é como se fosse um canudinho que é implantado na região acima do glúteo, tá? E dentro dele, o médico normalmente vai colocar alguns hormônios. O mais utilizado hoje em dia é a gestrinona. A gestrinona é um hormônio que tem efeitos androgênicos, antiestrogênicos, antiprogestrogênicos e por isso ele vai causar uma interrupção da menstruação. Por isso que a maioria das pessoas que colocam esse chip falam que colocam com o intuito de ser anticoncepcional. Mas, na verdade, ele tem muitos efeitos além do efeito anticoncepcional. Normalmente, essas pacientes que colocam esse chip vão ter um aumento de pelos, principalmente pelos que a gente diz padrão androgênico, né? Que é no rosto, queixo, peito, entre as coxas. Vai ter um aumento da quantidade e da grossura desses pelos. Vai ter um aumento da acne também. De novo, rosto, costas, colo. Vai ter um aumento de queda de cabelo. E aí, aquela queda de cabelo bem importante que forma entradas aqui, que é o padrão androgênico também. Um engrossamento da voz. Mudança da feição. Fica uma feição mais masculina. A voz fica mais masculina. E também a gente tem outros efeitos que você não vê olhando pra pessoa, tá? Mas que também acontecem, que é um aumento de tritóris, mudança de comportamento. Uma maior probabilidade de ter efeitos tromboembólicos. E esses efeitos colaterais que a gente diz, são efeitos que, normalmente, depois de um determinado tempo, eles não são reversíveis. E os benefícios que você pode ter com o uso desse hormônio, o que o pessoal costuma buscar, a diminuição da celulite, melhora na libido, ganho de massa muscular. Esses efeitos benéficos, quando você interrompe o uso, você perde. Agora, os efeitos colaterais, quando você interrompe o uso, eles se mantêm. Então, a sua voz vai ficar alterada pra sempre, os pelos, o cabelo. Então, você precisa dosar muito bem aí o risco-benefício. É uma medicação que foi criada e que é indicada pra tratamento de endometriose, tá? Não é indicado pra tratamento estético. O uso de hormônio é indicado em casos de pessoas que têm deficiência hormonal. Quando você usa hormônio sem ter a deficiência hormonal, você vai desregular todo o seu eixo hormonal e isso vai ter consequências. Então, precisa ficar muito atento e colocar bem na balança aí o risco-benefício do que você vai usar e do que você vai fazer. Se você tiver dúvidas, consulte o seu médico e esclareça todas essas dúvidas. Tá aí! Julie Panser, um beijo pra você. Ela que é endocrinologista. Achei de um super bom senso tudo o que ela disse. Muito bacana. Eu acho que é bem por aí mesmo a orientação. Essa dica aí, a gente queria colocar há um tempo, porque há uma polêmica envolvendo o chip da beleza. Já falamos ao vivo, mas é sempre bom ouvir opiniões de médicos diferentes, certo? Vocês aí podem fazer isso também. Eu acho que isso é uma forma da gente ter orientação e informação e colocar na balança. Muitas vezes com visões diferentes. E no chip da beleza, eu acho que vale a pena. Quem quiser saber mais, pode entrar no Instagram, se comunicar com ela no arroba Julie, G-I-U-L-I-R-P, tá? G-I-U-L-I-R-P. Ela que é endocrinologista.